O poder da escolha está em Tuas mãos A esperança em Seu coração É possível cuidar do Seu eu Seu passado Não pode apontar o amanhã Pois hoje é preciso viver A certeza de quem é você Deixa o mundo saber o valor em você Sua mensagem reflete a luz Faça valer a pena Sua vida a viver É a vontade de ser feliz A sua história de amor Sua fé É a certeza que você venceu Seu destino está nas mãos de Deus Foi só Ele quem dá a direção Deixa o mundo saber O valor em você Sua mensagem reflete a luz Faça valer a pena A sua vida a viver E a vontade de ser feliz A sua história de amor Deixa o mundo saber O valor em você Sua mensagem reflete a luz Sua mensagem reflete a luz Faça valer a pena Sua vida a viver E a vontade de ser feliz Sua mensagem reflete a luz A sua história de amor E a vontade de ser feliz